Amiga, eu comi uma coisa, uma coisa que me fez mal, estou toda embrulhada, preciso achar um bananal, vamos naquele restaurante, preciso sentar na privada, se eu não tirar isso assim, vou caminhar toda calhada. Estava em Moscou, com a minha amiga, de repente, um mal estar, era dor de barriga, senti que ia explodir, a qualquer instante, tive que correr, e entrar num restaurante, fui toda trabalhada, num passinho ligeiro, foi Deus quem me ajudou, a encontrar aquele banheiro. Mal sentei na privada, e o cheiro ficou forte, cheguei a pensar, que era a própria morte, minha barriga explodiu, mas eu me recuperei, respirei bem fundo, e logo me limpei. Fui saindo de fininho, pois não queria pagar, porque tenho que jantar, quando só quero cagar, socorro, o gerente, foi correndo atrás de mim, me sentiu uma criminosa, no país do Vladimir Putin. Balancei no chandelier, pra ele não me pegar, eu só bati um barro, e ele queria cobrar. Lá em Moscou tem que ficar, esperto toda hora, se não já viu irmão. O boy em Moscou e eu fui embora. Lá em Moscou tem que ficar, esperto toda hora, se não já viu irmão. O boy em Moscou e eu fui embora, embora, embora. O boy em Moscou e eu fui embora, embora, embora. Mostrei o meu decote, exibi a tatuagem. Enquanto eu enrolava o moço, minha amiga só na malandragem, me deixou sozinha, sem saber o que fazer. Foi aí que eu pedi, o que tem de bom pra comer. Ele disse uns nomes estranhos, pensei que fosse em outra língua. Eu disse não obrigada, só estou com dor de barriga. Os clientes me olhavam, como se nunca tivessem visto. Peidão devagar, mas bem fedido, querem passar desapercebido. Então culpam o mais próximo, para se sentirem impunes. Comigo não querida, tenho música no iTunes. Mas a mim ninguém engana, prefiro entrar em cana do que cagar na calcinha. Lá em Moscou tem que ficar, esperto toda hora, se não já viu irmão. O boy em Moscou e eu fui embora. Lá em Moscou tem que ficar, esperto toda hora, se não já viu irmão. O boy em Moscou e eu fui embora. Embora, embora. O boy em Moscou e eu fui embora. Embora, embora. Chão, chão, chão. Embora, embora. O boy em Moscou e eu fui embora. Embora, embora. Chão, chão, chão. Amor, amor Amor, amor Show, show, show Amor, amor Amor, amor Show, show